O que é muito comum contra mulheres, agressão doméstica, seja uma agressão briga de mulher com mulher, são os puxões de cabelo pelas costas e também pela frente. Vamos começar por trás. O agressor pegou lá no seu cabelo. O erro mais comum que nós encontramos nessa situação, e quase sempre acontece, é a pessoa tentar puxar pra frente. Você não vai vencer, porque o cara tá numa extremidade, vai doer, vai te machucar e você não vai sair. Aqui você realmente usa a força do inimigo contra ele. Ele vai puxar, você vai ter que avançar, na direção dele. Você vai anular o puxão, entrando. Cuidado pra manter a base correta. Gira a outra perna, é até difícil fazer errado. Gira a outra perna, volta lá, gira a perna direita pra frente. Errado, isso tá errado. Na hora que a pessoa te puxar, você vai desequilibrar. Então, se você gira pra esquerda, você vai girar a perna esquerda pra trás. Agora, entrando o ombro debaixo do braço, imediatamente travando o braço no peito. Aqui que tá o segredo, olha o detalhe aqui. O Otávio vai mostrar pra vocês aí mais de perto. A mão da Ingrid, o braço da Ingrid, tá travando no corpo dela. Agora, quando eu puxo, eu não estou mais puxando o cabelo dela. Eu estou puxando o braço dela, olha. Dói, Ingrid? Não. Nada, olha. E aí, Ingrid? Dói, Ingrid? Não. Só tá fazendo bastante força. Tansa, né? Claro que agora, se você demorar, o cara vai dar um soco na sua cara. Vai dar uma joelhada. Tem que conseguir abaixar a sua cabeça, dar uma joelhada na cara. Então, agora você precisa fazer um contra-ataque simultâneo, pra pessoa não ter tempo de fazer uma progressão do puxão de cabelo. Quanto cabelo? Puxou o cabelo, girou, travando e socando o queixo, garganta. Agora, finaliza. Testículo e acaba com o combate. Acaba com o combate, corre, pede ajuda, foge do ambiente. Dica aí fundamental. Mantenha a postura. Não gire abaixando a cabeça. Gire, posturado, pra você não levar uma joelhada, pra você conseguir bater, porque aqui embaixo você não consegue bater, pra você ter uma postura. Vira lá.